Salve, salve rapaziada, Capitão Jorel aqui e hoje vamos continuar a nossa saga dos novatos com o nosso terceiro vídeo. Então se ainda não assistiu os anteriores, veja imediatamente pra não perder nada. No vídeo de hoje vamos seguir a partir do nível 15 da companhia que você precisa ter e pelo menos 273 mil moedas de ouro. Então se você já tem tudo isso, já dê seu like, se inscreve no canal, ative a notificação e aproveite as lives de sexta, sábado e domingo pra tirar todas as suas dúvidas. E se quiser ajudar o canal a ficar mais próximo, se torne membro agora mesmo, entre no nosso grupo do Telegram e ainda podemos jogar junto nas lives de sexta-feira. Bora pro vídeo! No menu inicial do jogo, clique em Jogue, Aventura, Alto Mar e Meus Navios. Aqui aparece a opção de comprar o navio, selecione qual você quer comprar e agora vamos dar nome ao nosso navio. Pense bem porque pra mudar de nome você tem que pagar. Não coloque nomes preconceituosos, ofensivos ou mais dezoito, porque seu barco pode ser banido. Além disso, o mar tá cheio de crianças, então tenha decência e coloque o nome adequado. Dá pra ser divertido sem ser babaca. Pronto, nossa xalupa Siriguela está criada. Nesse menu você pode restaurar, trocar o nome ou deletar o seu navio. Com tudo pronto, selecione tripulação sempre fechada e zague. Chegando no outpost, o senhor dos piratas irá nos recepcionar. Siga para o navio que ele vai nomear seu barco junto com você. Depois disso ele vai mostrar outras coisas, como o livro de registro, a estante de bugigangas e depois te levar à construtora de barcos. Aqui agora você consegue comprar suprimentos direto com ela. Madeira, balas de canhão, arremessáveis, frutas, carnes e iscas. Além disso, temos a opção de comprar decoração pro nosso barco, que é liberado com metas. E as bugigangas, que você também consegue com metas, com decorações e níveis das companhias. Se você tiver algum item pra equipar no seu navio, você pode equipar aqui no baú de personalização do navio e salvar. Com o navio capitaneado, você consegue deixar salvo todo o seu navio. Assim, toda vez que você entrar no jogo, o seu navio já vai estar montado da forma como você salvou. Agora vamos comprar nossa bandeira de emissário, mas pra isso precisamos primeiro do nível 15 da companhia. Depois vamos até o NPC da companhia, entramos aqui na aba promoção e compramos a promoção do nível 5, do nível 10 e do nível 15. Volte no menu e abra agora a loja. Compre a bandeira por 20 mil e aqui é só. Do lado desse NPC temos a mesa de emissário. E é aqui que você vai hastear a bandeira de emissário da companhia. Volte na mesa e a bandeira vai aparecer no seu barco. Aqui você pode ver que cada barco na mesa é um emissário que está ativo no seu servidor. E isso vale pra todas as mesas de emissário. Fica essa dica aí pra vocês quando vocês estiverem procurando por emissários. Antes de vocês arpar, lembre-se de comprar uma caixa de depósito e farme todos os recursos do Outpost. Ao sair do Outpost eu avistei logo de cara um naufrágio. E como lá é uma mina de ouro, eu fui direto pra lá. No caminho eu me joguei numa ilha próxima de canhão. Enquanto meu barco ia até o naufrágio e lá eu encontrei alguns rastejantes do oceano e um baú. Peguei esse item pra subir um pouco a bandeira e enterrei ele pra gerar no mapa. Assim, se eu passar por aqui novamente eu posso cavar esse item ali. No naufrágio eu encontrei dois baús do rei, outros itens das companhias e peguei bastante carne e peixes pra vender depois. Sempre é bom pegar tudo porque você vai upando o resto passivamente. E aqui eu já peguei dois níveis da bandeira. De volta ao navio na mesa de missões, coloquei uma missão de cavar baú e escolhi permanecer no servidor, porque já tinha item no barco. Na ilha da missão eu encontrei uma garrafa. Uma pena que deu duas missões, uma da Aliança Mercante e outra da Ordem das Almas. E aqui outra dica, você pode arquivar essas missões pra não atrapalhar. Arquivei as duas pra sair da roda de missões, depois disso cavei os três baús e coloquei no navio. Votei em mais uma missão do mesmo tipo e segui pra ilha mais próxima. Como o nosso objetivo aqui é pegar o nível 5 da bandeira, então qualquer item no caminho é louco. Nessa ilha eu encontrei um baú do capitão, mais um capitão, derrotei ele, peguei as ordens do esqueleto, vasculhei a ilha e levei tudo o que tinha. O bom é que quando você cava uma missão de X, independente do item que vai vir, você vai ganhar nível da bandeira do acumulador de ouro. Como era uma keg, um barril explosivo, eu nem coloquei no navio por conta do perigo. E quando eu tava saindo da ilha, eu vi um brilho lá em cima, voltei lá e tinha mais um baú. E saímos dessa ilha com o nível 3 da bandeira. Na ilha da segunda missão, encontrei um baú na ilha e fui colocando tudo ali próximo do navio pra puxar. Cavei os três baús da missão e saí de lá com o nível 3,5. Navegando pra próxima ilha, encontrei espólios no mar, identificados pelas gaivotas e ali tinha uma garrafa, mas era azul. Nem pegue essa garrafa agora, só se você quiser fazer missão do sopro, que é essa daí do card. Mas o importante aqui é sempre que você vê espólios no mar, pare e procure nas garrafas ou até nos barris aí que você pode encontrar itens raros. No meu servidor, estava rolando um evento que dá mais itens no jogo, que é a Frota Esqueleto, e hoje chamada Frota da Fortuna. Mudou o nome porque agora ele está dropando o Baú da Fortuna, que é o item mais caro dos acumuladores de ouro. Então vale a pena pra minha companhia fazer esse evento. Por sorte minha, o cara que estava fazendo afundou junto com o boss do evento. E eu dei a sorte grande aqui, rapaziada. Consegui os itens do cara, todos os seus recursos, mais todos os itens do evento. Puxei todos esses itens e deu o nível 5 da bandeira muito fácil. Esse evento realmente vai upar muito a bandeira, de qualquer companhia. Pelo menos 4 níveis são garantidos só com ele. Então se ele aparecer no seu mapa, pode tentar fazer, porque ele está muito fácil neste momento. Enquanto eu estava puxando o loot do cara, apareceu mais um navio esqueleto e eu afundei ele também e já peguei todo o loot. Saindo dali, já fui em direção a algum outpost, sempre passando próximo das ilhas pequenas pra pegar missões e derrotar capitão. Só que dessa vez, cavei um prêmio do ceifador. Esse baú aqui, ele mostra a sua localização pra todos no mapa. Então eu enterrei ele novamente e se eu passar por aqui rumo ao esconderijo do ceifador, que é o lugar onde se vende ele, eu pego. Chegando no outpost, agora vocês vão ver a grande vantagem de ter o seu próprio navio, um navio capitaneado. Estacione próximo dos soberanos, essa torre que tem em todos os outposts. Suba lá e puxe todos os itens com o arpó. Eles vão cair ali embaixo e agora é só vender pros soberanos. Eles vão comprar tudo no mesmo preço das lojas e ainda se você tiver com a bandeira no nível 5, você vai ganhar bônus por essa venda. No nível 5, você vai vender duas vezes e meia mais caro, além de ganhar mais reputação. E tem mais, isso daqui é a grande sacada. Se você vender os seus itens das 2 às 3 da tarde, no horário de Brasília, tá? Ou das 10 às 11 horas da noite, você vai ganhar um multiplicador do valor base. Uma joia que custa mil, o valor base dela vai ser 1.500. Ou seja, a bandeira agora vai multiplicar esse valor base, então você ganha muito mais dinheiro. Por exemplo, eu vou explicar na prática. Esse baú aqui, ele custa 20 mil, só que eu vendi ele nesse horário por 30 mil. Por conta do nível 5 da bandeira, eu ganho mais 45 mil. Então, de 20 mil que ele custava, ele passou a valer 75 mil moedas de ouro, apenas um baú. E isso acontece com todos os itens da companhia que são vendidos nesse horário bônus. E esse horário, ele acontece todos os dias. Então, programe a sua venda sempre pra esses horários que você vai ganhar muito mais dinheiro. Só essa venda aqui, eu ganhei 278 mil moedas de ouro e mais 100 dobrões. E a gente foi do nível 15 pro nível 22 do acumulador de ouro. Agora, com a bandeira no nível 5, você vai até o NPC da companhia, que vai aparecer uma nova opção. Reivindique essa missão de emissário, que essa missão é que ela vai te dar muitos baús em somente 4 ilhas. A caminho dessas ilhas, eu encontrei uma garrafa que me deu mais o enigma do acumulador de ouro. E também encontrei o megalodon. Só que no meio disso, apareceu uma dupla de piratas que estavam fazendo forte. E como eu queria fazer o megalodon, eu resolvi tretar com eles. E deu ruim. Depois eu até afundei eles, mas eu só vou contar se tiver pelo menos 10 comentários aqui falando Eu quero assistir essa treta narrada. Aí eu faço um vídeo aqui narrando as duas tretas que aconteceram, pra vocês verem como que eu penso e qual é a forma de agir nesses PVPs. Então comenta aqui embaixo. Aqui rapaziada, o problema não era nem o loot, porque eu já tinha vendido tudo. E sim a bandeira nível 5. Quando você afunda e perde a bandeira nível 5, você também perde a missão de emissário que a gente tinha acabado de resgatar. Então, mais uma vez, eu decidi subir a bandeira e fui atrás de pegar o nível 5 novamente pelo mapa e com as missões de ouro, assim como eu fiz anteriormente. Então vamos lá. Pessoal, vou deixar uma coisa bem clara pra vocês. Se você não for ficar farmando eventos seguidos um atrás do outro, a melhor forma de você upar hoje em dia é realmente andando pelo mar encontrando naufrágio e garrafa. Porque é ali que você vai encontrar os itens mais caros. Mas esse método ainda é muito aleatório. Depois desse vídeo, eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a farmar somente com evento. Pra vocês verem a diferença. E você pode ir adaptando essas formas de farmar no teu tempo, no estilo de jogo que você quer fazer aquele dia. Se você quer fazer mais passivo, se você quer fazer mais ativo com PVP buscando treta. Dessa maneira aqui, você farma todas as companhias. E pra você que tá no começo do jogo, você acaba fazendo um monte de condecorações que vão liberar muitos itens pra vocês de forma indireta. Então eu digo sempre pra vocês farmarem assim, porque se eu pudesse dar um conselho pra mim no começo do jogo, é pra que eu jogasse dessa maneira, porque é muito mais divertido. E porque no momento, realmente, as missões de garrafa são as que dão mais item de todas as companhias. Por isso que eu digo sempre, priorizem as missões de garrafa, independente da missão que está na mesa de missões. Depois que eu subi a bandeira de novo no outpost, eu comecei achando o Naufragio e upei ela da mesma maneira. Passando nas ilhas pequenas e tentando encontrar missões de garrafa. Saí do Naufragio já com nível 3, encontrei o Mega no caminho, derrotei, peguei o loot. Aqui eu fiz o seguinte, eu vendi todo o loot, mesmo com a bandeira baixa no nível 3, porque eu queria trocar de servidor. E no caminho pra isso, os amigos lá da primeira treta voltaram com a bandeira do ceifador e eu resolvi tretar novamente. Isso tudo vai pro vídeo de treta lá, então não se esqueça de comentar. Mas dessa vez, quem saiu vitorioso fui eu. Saí dali, fui direto fazer o Enigma que tinha pego lá na primeira treta, e nessa ilha eu encontrei um capitão, fiz a missão dele e também fiz o Enigma. Esse Enigma aqui me deu 3 Coroas do Rei, que são itens bem raros e caros da última atualização. Saí da ilha faltando pouco pro nível 5. Ativei novamente uma missão e no caminho achei outra garrafa. E hoje eu tava sem sorte, viu rapaziada? Porque eu tava pegando muita missão da Ordem das Almas. Eu peguei mais de 6 missões de garrafas da Ordem das Almas. Se eu tivesse uma bandeira da Ordem das Almas, eu ia imediatamente até o Outpost, eu ia baixar minha bandeira do Acumulador de Ouro, subir da Ordem das Almas, e eu com certeza faria essas 6 porque ia compensar a mão. E eu até fiz essa aqui pra vocês verem como é fácil, ó. Olha só o tamanho da ilha e olha só as caveiras que deu. Muito fácil. Já na ilha da missão, eu cavei mais 3 baús, encontrei mais um que estava na ilha, e peguei novamente o nível 5, finalmente, aleluia, glória a Deus. Agora vai. De volta no Acumulador de Ouro, vendi tudo que tava no barco pros soberanos, e peguei novamente a missão de missário. Logo na primeira ilha, achei mais uma missão de garrafa do Acumulador, e cavei os 3 baús da missão de missário. Na ilha da missão da garrafa, eu encontrei uma sereia de pedra e alguns itens perdidos. Peguei a pólvora que tava ali perto, botei no chifre da sereia, e eu explodi mais uma joia. Cavei os 3 baús do rei, e fui pra próxima ilha, seguindo a missão de missário. No caminho, encontrei outro megalodon. Derrotei ele, peguei todos os lutes, e como já passei ali perto de um entrepoço marinho, resolvi vender todos os peixes. Saindo dali, segui pra próxima ilha e encontrei um guardião de ash. Fiz a missão dele também, e peguei tudo. No caminho pra penúltima ilha, mais um megalodon. Nessa jornada, eu encontrei pelo menos 4. Já na penúltima ilha, encontrei outro guardião de ash, e por coincidência, essa era a ilha da minha mesa de missão. Apesar dessa missão dar uns baús bem toscos, sempre vai valer a pena você vender mais um item. Essa missão de emissário vai dar esse baú aí cinza e branco, que é o do almirante, e aquele de duas joias, que é o baú do barão. O de três joias é só em missão de garrafa ou naufrágio. Finalmente, fomos pra última ilha da minha jornada. Ali tinha uma missão de garrafa dos esqueletos, então eu já fiz, limpei, e cavei os últimos dois baús restantes que estavam ali. Puxei todo o loot pro navio, e no caminho pro outpost, encontrei outro naufrágio. Fiz questão de parar, peguei mais baú do rei ali, joias e outros itens. Chegando no outpost, eu sorteei a vaga pra alguém da live vender junto comigo, e vendemos todos os itens novamente. Chegamos no nível 10 da Aliança Mercante, no nível 16 da Ordem das Almas, e nível 29 do Acumulador de Ouro. Além disso, fiquei no total com 625 mil moedas de ouro. Como a nossa meta é chegar no nível 35 pra desbloquear a missão Rapizódia, então mais uma jornada dessa daqui que a gente fez hoje, a gente já pega esse nível facilmente. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês estejam gostando dessa série aqui de dicas pra novato, porque tá sendo bem legal fazer, e eu estou jogando ela em live, então você pode acompanhar por lá, inclusive todas as lives que eu joguei, montando esse tutorial, estão aqui no canal pra você assistir por completo. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, e no próximo vídeo a gente vai farmar até o nível 35, só que dessa vez só fazendo os eventos do céu. Eu queria agradecer também a todos os membros aqui do canal pelo apoio de vocês, e se você é membro e ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, o link está na aba de comunidade. Tamo junto e te vejo nos março.